é o cachecador de aquário aí Bebel é o cachecador mas não pega navalha o bom é que navalha depois você vai e depois pega se você esperar eu não baixei olha lindo velho Bebel descobriu aqui o mar vou oceano oceano índico o Fredinho cansou tá devendo deixa eu passar aonde agora aqui você pega feijo ali porque tá contra o vento eu tô jogando pra frente você tá com a cintelão eu também acho que tá um lado e aí 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 e aí